Esse vídeo tutorial de Stranded Deep, eu vou mostrar como que faz pra caçar tubarão, javali, caranguejo gigante e cobra Pra você que acabou de começar no jogo, não sabe nem por onde começa Vamos começar com o tubarão, né? Eu já tô aqui na ação Usa essa Spear, que pode ser aquela, só precisa de um graveto pra fazer ela Graveto, é só um graveto pra fazer essa Spear Eu recomendo mais ela do que aquela que faz a refinada, porque a refinada você pode perder ela E é muito material que você usa pra criar uma Vai gastar bastante, quanto mais iniciante no jogo você é, mais dessas lanças, né? Você vai gastar porque você não causa tanto dano assim pra eles Quanto mais você caça, sua barrinha de hunting, que tá aí no seu relógio Vai aumentar A minha no caso tá bem alta, por isso que vai demorar pouco Olha, percebe o seguinte, eu tô aqui num lugar mais raso do mar Ele tá vindo aqui porque ele vem me seguindo E ele vai tentar vir atrás de você, você vem, chega um pouquinho e fica aqui na beirada Não entra em alto mar porque você vai estar em defesa, né? Um bom lugar pra você caçar tubarão é assim Mas o melhor é em cima do seu barco Eu tenho um tutorial aqui na playlist falando como criar o barco, tá? Depois dá uma olhada Porque no barco, né? Se você criou do jeito que eu falei Vai ter esses containers e dentro dele você pode colocar suas armas Então aqui, nesse momento eu vou mostrar aqui Vai ver que apareceu dois, né? Eu vou enfrentar dois Eles não vão te derrubar porque o barco é muito grande Não tenta caçar tubarão naquele botezinho, tá? Eles vão virar o seu bote e você vai cair na água Você vai ficar difícil Dessa forma aqui, você não sofre dano Como eu sofri no outro porque eu tava meio que exposta, né? No mar Aí você não fica Você só fica em cima atirando as lanças neles Você tem que tomar cuidado pra não jogar quando ele estiver muito distante Porque assim, quanto mais distante ele tá, mais fácil é de você errar Acabou aqui as minhas lanças, né? Eu encontrei aqui nas caixas, eu tinha pego alguns gravetos Eu vou pegar esses gravetos e você já pode criar na hora Segura C, vai aparecer aí crude spear, você já cria Isso aí é eles batendo no barco pra tentar balançar Mas não adianta nada porque o barco é muito grande E tenta atirar eles quando ele estiver perto Segura o botão Então, essa aqui é a versão PC, né? Segura o botão direito pra mirar O botão esquerdo você aperta pra soltar A lança Tá vendo? Aí No meu caso, eu não tava esperando que aparecia Se dois tubarões de uma vez Então eu não peguei lança suficiente Então eu acabei usando a minha lança refinada Que eu não gosto de usar muito porque você acaba Se você jogar ela no mar, você perdeu, né? E outra, se ela cair na pedra, em alguma pedra, ela quebra Nada bom E também se o tubarão resolver fugir, né? E ir embora Normalmente eles voltam depois de um tempo Eles voltam toda a lança atrás, fincada neles Eles voltam Mas às vezes eu não tô com paciência pra esperá-los, não Falar, eu já errei, perdi uma delas Aí acertei No entanto, a Spear, Refined Spear Aquela lança refinada Ela é a arma mais poderosa do jogo Se você quer caçar Se você quer exterminar eles Rápido Luta de boss Aquele chefão Usa ela É inquestionável Se você for lutar chefão Usa ela Mas se for pra tubarão Usa a Spear normal A lança normal Você usa também a lança Pra caçar O javali Esse pequenininho aqui Ele vai só correr de você Mas se você chegar perto dele Ele vai te causar dano Mas aí fica te correndo Ele é muito rápido E ele Glitcha Bastante nos lugares Glitcha que eu falo é Ficar travado, sabe? É muito bizarro Porque ele fica correndo Pro lado e pro outro Ele fica travando nos lugares Ele voa É muito bizarro Ele fica no mar E ele fica dando voltas E é muito difícil Acertar ele Assim Então É Eu tô fazendo um tutorial De caçar animais E tô errando Todos os meus tiros Isso é pra mostrar Que eu gosto de mostrar Eu errando Eu fazendo errado Pra você ver Que não é Não é tudo Perfeito E qualquer um pode Caçar aqui no jogo Mesmo A pessoa que não tem Mira nenhuma Então você pode Simplesmente Em vez de lançar Jogar a lança nele Você pode Cutucar ele com a lança Que vai causar dano também Tá? Por exemplo Agora Agora ele tá doidão aqui Em círculos aqui Ele vai ficar dando em círculos Você pode Tentar fincar ele com a lança Em vez de ficar jogando E Com perigo ainda de jogar no mar E perder sua lança Nada bom E aí você pega O tempo Pra acertar ele E eventualmente Você vai acabar O acertando Eu já vi alguns Javalis voando Lá no alto Da ilha Depois eles caem No lugar Normal É bem Estranho Aí você já pode Tirar aqui o couro dele Se você não quiser Arrastar Eu não sei se eu sabia Na época Que eu tava Que eu gravei Essa jogada aí Mas Eu tenho que Desequipar A lança Pra eu poder Arrastar O javalis Ou qualquer animal Que você caçar Você tem que Desequipar a lança Porque a lança Quando você aperta O botão direito E segura O mouse Ela mira Ela não arrasta Então você tem que Desinstalar Desinstalar não Desequipar ela Do seu mal Pra poder Por exemplo Sua lança Acabou Você chegou Num momento Em que você Desperdiçou toda Sua lança Que tem um jivali Esse é do grande O grande Ele te ataca Se você estiver na ilha Ele te vê Ele vai te atacar O pequeno não O pequeno Não foge de você E esse aí Ele gasta Mais tempo Pra matar ele Mas também É o mesmo Tanto de carne E de couro Que o tubarão Então É uma boa caçada Aí você pode Usar o machado Mesmo Você vai Sofrer dano E é pior No início Porque você não tem Muita vitalidade No início Eu inclusive falo Sobre isso Sobre como você consegue Ter mais vitalidade Com o passar do tempo Então aqui nesse momento Eu fiquei sem a lança Eu peguei aqui Mais lança Pra resolver terminar É muito difícil Você abater Um desses grandões Só com o machado Às vezes Eles ficam presos Nesses lugares Tá vendo Aí é bom Aí fica fácil Alvo fácil Presa fácil E ali tem um pequenininho Aí o negócio De você mirar Com a lança É que você não pode Só mirar Com esse negocinho Redondo Aí Tá vendo Por conta da distância Você tem que Ajustar O lugar Que você vai mirar Você põe um pouco Pra cima Do alvo Por conta da distância Mas isso aí Você vai aprendendo Com isso E é claro Que eu vou colocar Essa jogada Em que eu vou errar Tudo Pra você ver Que não é tão fácil O caranguejo Chegar O caranguejo Você foge dele Por enquanto Quando você estiver Com a lança Porque você não tem A lança Não Porque a lança Ela quebra Quando você joga nele O caranguejo Você viu Que eu fugi Pra cima dessa pedra Por conta do barulho Da cobra A cobra Ela envenena Então eu não sabia Onde ela tava Eu tava fugindo do caranguejo Procurei um lugar alto Pra me esconder E esperar ele voltar E aí Você confronta ele Com o machado O melhor É quando ele tá distraído Quando o caranguejo Tá disposto Assim E você chega E ataca ele Pelas costas E às vezes Ele não vira pra frente E você não leva dano nenhum Esse aí Eu mostrei Eu levando dano Sofrendo Enfrentando ele de frente Mesmo assim Dá pra Abater ele Com o martelo O machado E aqui Mais um Já vale grande E ao mesmo tempo Aparece a cobra E essa é a cobra Você vê que é mais difícil Você encontrar ela Mas quando tem uma Lança Pincada nela Fica mais fácil E aqui Continuando Eles ficam presos Assim mesmo E acabou A minha Eu joguei todos Eu tô Desarmada agora Nesse momento E aí A cobra foi lá E venenou E piorou toda a situação Mas não é o fim do mundo Você volta Pega a cobra Eu fiquei sem lança E o que eu fiz Comecei a cutucar ela Em vez de jogar ela Você toma a sua distância Já que ela já te envenenou Né Não tenha medo Vai lá E mata a pedra E aí Antídoto Por isso que eu falei Eu não sei se eu falei Nesse vídeo Mas você tem que viajar Com a antídoto É Vê os vídeos anteriores Sobre montagem do barco Eu falo muito nisso Naquele vídeo E olha só A sua vida não recupera Se você tiver envenenado Aí aqui ó Vou falar sobre esse carinha Tem alguns tubarões Que eles não te atacam Sei lá Eu acho que ele é vegetariano Ó Eu tentei Ele não quis Ele me ignorou Então tem alguns animais Que parece que eles Vão te atacar Mas não vão Mas isso Só tubarão Porque Javali Grandejo Gigante Cobra Eles vão te atacar Espero que tenha gostado do vídeo Deixa o seu comentário Caso você tenha alguma dúvida Ou quiser fazer algum comentário Mas Tchau